Sup guys, aqui eu sou o Jigol, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje o especial dos 300 inscritos, muito obrigado a todo mundo que compartilhou o canal E hoje, com o especial dos 300 inscritos, eu vou responder as vossas perguntas que vocês mandaram lá no meu último vídeo Teve muita pergunta, portanto, sem não responder algumas perguntas, ya, desculpem-me E também teve muita pergunta repetida, portanto, ya Primeira pergunta é do Anthony Miguel, por que que colocaste o teu nome da PSN no seu Jigol da Control, se tu já foste do controle? Mano, isso é uma brincadeira, né, e também eu copiei dos pro players aí Deadpool PvP, quando podemos jogar juntos? Epa, eu tava a pensar fazer uma live jogando com os inscritos, né, criativo com os inscritos Então, acho que posso fazer em breve um criativo com os inscritos, ya Deadpool PvP, novamente, comecei a jogar Fortnite quando? Comecei a jogar Fortnite na Season 3, ya Cali, como foi a tua evolução no nosso teclado? Mano, eu ainda tô numa evolução no nosso teclado, ainda tô evoluindo no nosso teclado Mas, tipo, no início comecei a evoluir boi rápido, mas depois comecei a evoluir boi devagar, tá vendo? Comecei a evoluir boi devagar, boi devagar Ya, come on Teve muito essa pergunta, teve muito essa pergunta, essa pergunta teve muito Por que que saísse da ômega, mano? Essa pergunta teve muito, mas muito Mano, eu saí da ômega Porque eu já não me sentia confortável lá Ya, já não me sentia confortável lá Conta João, tal como eu, sentes algum delay no PS4 com keyboard and mouse? Muito, muito delay, ya Com melhores times da banda Mano, na minha opinião, olha É na minha opinião, não me julguem Na minha opinião O primeiro, o melhor time da banda É a Fizzle Em segundo, está a Complex Em terceiro, TFS Em quarto, a ômega E em quinto, não sei Deadpool, mostra teu teclado e mouse A 10 chupeta dos teus amigos keyboard no PS4 Conheces alguém que joga bem? Eu só tenho, eu acho que eu só tenho 4 ou 3 amigos Que jogam keyboard e mouse na play Portanto, tipo, um começou a jogar pouco tempo Portanto, eu posso dizer que ele joga bem Mas ya Tenho 2 ya Ya, ya E foram essas perguntas pessoal Espero que tenham gostado e Fiquem com o Highlight Eu quero que tenham gostado e Eu quero que tenham gostado e Eu quero que tenham gostado Eu quero que tenham gostado e Eu quero que tenham gostado 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 Tchau, tchau, tchau.